O turminha daqui a pouco o Rukinho tá aí, recebi a mensagem do horário, falou que já tá subindo a serra de amparo com o Rukinho E eu não fui mais lá, não sei como é que o Rukinho tá, última vez que eu fui vocês viram que ainda tava meio desmontado Ele falou que ele fez bastante coisinha lá, que o Rukinho tá zero, e logo logo ele vem, daí eu já vou mostrar tudo pra vocês Como é que ele ficou né, e contar a história, toda a história de quando eu comprei ele, o porquê que ele foi pra lá, o que que aconteceu E tudo esse trato, coragem deu nele, logo logo vocês já vão ver, saber tudo da história, deixa eu esperar ele vem aí E daqui a pouco nós já ver qual é que é desse Rukinho aí né Beleza Ficou chique Ô louco, mas ficou zero o carro desse jeito aí Fernando, como é que tá? Beleza pura E aí E aí E aí E aí E aí Ó, o que que vocês aprontaram pra ficar bonita desse jeito aí? Então rapaz, foi um banho de loja, um bichinho Nossa senhora Ó o Pome sabe cara, olha Mas que sensacional rapaz Então Ó, nós fizemos assim, vou botar uma calotinha orbital Se o Leandro não gostar, só o pessoal do canal também não gostar Alô que eu adorei Né Manda o Leandro tirado, não tem problema Chique Essa aqui é do GTS né? E tal Essa aqui é Ah o modelo né? É É Na copia Aguador orbital né? Chique demais Nossa Ficou bonita né? Ficou Ficou sem fechão né? Nossa Nossa Que trata hein? Fazia tempo que eu não via ele Pois é Nossa senhora Aí mostra aqui ó Sempre que você vai lá tá desmontado Ou deixando aqui ali né? É Nossa coisa linda É Agora perdi o maquinão Chique Corajou, mas explica pra nós então como é que ficou uma belezura desse modelo aí Esse pouquinho aí Bacana então Leandro Aqui a gente trabalhou na parte elétrica, na parte eletrônica, na parte de injeção Sim Na parte mecânica Dinha lá o escapamento entupido Isso então A gente tirou tudo fora Sonda lâmpada nova As parafusaiadas de escapamento novo Pra deixar bacaninha mesmo né? E deixa eu ver daqui a pouquinho mostrar pro pessoal aqui Olha o saco legal É porque a última vez que eu fui lá foi no dia do transdutor lá Foi com marcar o chefe Depois eu não vi mais Pois é Olha aqui ó Olha aí o Ruquinho Olha aí ó Na chaveira Agora ficou o Ruquinho mesmo Agora ficou o Ruquinho Agora batizou pra valer mesmo Fala pra Regina que eu tentei achar um limãozinho mas não achei Não achou o limão ficou o Ruquinho mesmo É Porque uma alavanquinha do capô ali também que já tava desgovernado, limpada, cheio de folga Tá chique né? Da alavanquinha nova ali Aqui é Aqui é ó As paletas de para-brisa Mas até o vidro traseiro? Também Funciona 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 É Porque isso aqui nada funcionava Olha lá Olha aí Olha aí Porque essas coisas nada funcionava Aqui é pra você funcionar pra trás ali É É Na alavanquinha se empurra pra frente Olha lá Empurra pra frente Funciona atrás É esse Empurra pra trás Funciona da frente Funciona Sensacional Não Chique demais Não Não Você deu um check-up e comprei Não Não Trocando todos O Daniel falou assim Pai Tem duas lãs queimadas aqui Daniel Vem fora e troca tudo Troca tudo Por que? Não tem ropa-fato Liga no micro Funciona Bateria nova Parece carro zero Olha aí Bateria nova Aquela sua tava meio capengando Falei Pra levar o carro tudo revisado É E deixar ele na mão Por que caso é uma bateria Já põe uma bateria nova Beleza Rampai Nossa senhora Os cabos de vela Cabotec né Que a gente usa Chique demais Velinha nova Paita de injeção eletrônica Corrêa dentada Celarada De 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 coletor É Que mais A parte de baixo do motor Que a gente deu aquele tratão Que precisou Não teve jeito Luz no ar não acende mais Beleza Ficou show Nossa sensacional Leva da mangueirinha no mato A mangueirinha Que ela Pega nela agora É isso ó Né Essa não murcha não Que chique rapaz Sistema de arrefecimento Ficou sensacional Aliás Deixa eu Deixa eu pegar aqui Pega lá Eita Eita Porque eu falei Eu preciso trazer pro Leandro Eu não posso deixar lá O mestre da gambiarra O mestre da gambiarra Aqui ó Não faz o que eu falei Olha aí ó Eu falei eu vou levar de volta lá Porque né Isso aqui foi uma coisa que o Leandro fez Resolveu o problema Isso aqui nós vamos fazer um quadro com ele Né Sensacional demais Sensacional demais E aqui o Davizão Davi um radiador elaventado né Que mandou pra gente o radiador Mandou mangueiras, abraçadeira Parte de arrefecimento da Vamos aproveitar Isso aproveitar e explicar Porque muita gente não entendeu tudo isso daqui Não entendeu Não entendeu Então quando eu comprei esse carro Eu acabei comprando Porque tava barato E tava funcionando Tava funcionando normal Só que eu com o Orajo Já tenho as parcerias Coisa antiga Então eu liguei pra ele Orajo Dá um trato no carro pra mim Quer dizer Quase deixou o carro zero Mas aqui foi só uma parceria A gente conseguiu as peças Daí você já fala Todo mundo que ajudou Já Né Aqui na verdade é assim A Primos Auto Peças Tem duas lojas lá E Aqui eles mandaram pra gente Toda parte de freio traseiro Entendeu A parte de rolamento de roda traseiro Lona Cilindro Retentores Os tambores eu sei que deu um trato Eu sei que usinou Mandou pra gente Correia dentada Enrolamento de tensor Certo Beleza O Davi Radiadores Mandou pra gente Radiador Aditivo Água desmilionizada Vase de tensor Tampa Tá O resto Muita coisa A própria Orajo Que comprou Aí a gente tem como comprar mais em conta Entendi A gente compra na Vertis A Vertis é uma distribuidora Em Minas Gerais Inclusive Um dos proprietários lá É o dono da Cabo Tec Que fabrica Que é o Maximiliano Rubio Daquela figuraça Grande figura Beleza Então a Vertis Ela é a distribuidora de peças O pessoal que tem em cima Eu consigo um preço e custo Entendi E o preço ecologista Você tá negociando Isso Eu consigo Muitos encontros Muitos encontros Falei Então deixa O restante Eu dou um jeito lá A Orajo Manda barba Só tenho que agradecer Pelo amor de Deus Você gostou De verdade Uma coisa que você fez pra mim É uma coisa com o pai Vai com o filho Imagina Você é mais do que um irmão E eu vou deixar tudo na descrição Aqui Todo mundo que ajudou Tá tudo aqui na descrição Pra vocês conferirem Todo mundo que deu uma força E tudo isso daqui É Muita gente reclamou Nossa que a revisão demorada Nunca vou levar carro nessa piscina Então Mal sabe Então cuidado Tem gente que julga Sem saber Sem saber Então quando tinha alguma coisinha O Leandro Falava pra ele Leandro você quer vir gravar? Aí a gente combinava um dia Porque as vezes não dava certo pra ele As vezes não dava certo pra mim Lógico Ia passando os dias E o Leandro queria mais É Mostrar tudo O que foi feito Porque é um monte de dica Um monte de informação Entretenimento É isso que interessa Mas E outra coisa Eu tava na mão do Horágio Então cada vez que aparecia uma coisa Ele fala Leandro eu vou fazer Mas não adianta Não deixa Horágio Deixa Não eu vou fazer Eu quero entregar esse carro pra você impecável Então faça né Não Porque assim Eu não consigo Sabe Não sei se você tem uma imagem Nossa Senhora Nossa Senhora Tá tudo novo Vem aqui Leandro Olha só olhar de frente Assim como é que tava né Ou por dentro né Porque não é só por fora Ou por dentro Sim Quanta terra você não tem Nossa Senhora Então assim Como foi feito muita coisa Agora o que que você vai fazer com o carro Leandro Nada melhor do que o dono do carro Pra andar com o carro Sim Você vai andar com ele uns dias Foi trocado o óleo Filtro de óleo Então o que que você vai fazer Foi trocado as bonzinas lá Sim Dos mancais Dos mancais né Feito aquela limpeza Um fluxo no motor Parou de acender luz do óleo Ficou bonitinho O motor tá redondinho Mas a ideia é o que Você andar com o carro Sim E daqui uns dias Daqui 500km 800km Daqui um mês Mais ou menos Ele volta pra mim Pra eu dar um reaperto e tudo Que pode surgir um vazamentinho aqui Pode surgir uma coisinha ali Porque essa é que nem médico né Você faz a primeira consulta Aí você tem um direito de retorno E isso a gente faz na oficina na FR Sim Se o pessoal quiser agendar na FR Eu vou deixar O Leandro deixa o site depois pra vocês aí Tá aqui né Tudo na visitação Faz o agendamento lá de revisões né Procura fazer revisão melhor do que correção tá Porque fica barato pra você Ficar rápido pra nós também Do que corrigir um problema que já aconteceu Então vamos evitar né É que nem diz o outro Esperar arrebentar tudo Pra depois Isso aí fica caro né Então você previne isso Exatamente Mas sensacional Rádio Misericórdia É inacreditável Que belezura que tá isso daqui Ficou bacana A parte de freio Fluido né Agora não tem água Beleza Beleza Isso aqui com o tempo ele pega umidado Isso é fatal Não tem pra não escapar Uma vez por ano tem que trocar É né Porque pega umidado Sonda novinha Tá tudo Mandando lavar por baixo Ficou bacana Sensacional Até protetor de carter Pessoal que me acompanha no Instagram Acho que viu lá uma foto que eu botei do antes e depois Nossa senhora Rapaz O que é Eu lá botei um produto Da metade do sanguíno Tá Aquilo lá que eu botei Ainda Que eu tava raspando o finalzinho ainda Nossa Tinha muita coisa Acho que o cara não cuidava antes né Ah com certeza Agora a mão goleando vai ficar E esse carro era de sítio O dono dele O dono dele Falou não Eu usava isso aqui lá no sítio Pra cima e pra baixo É deu pra perceber né Então Terra é muito barro Terra é barro Nossa senhora Turminha vocês entenderam então porque que demorou Que muita gente falou Nossa mas vai fazer aniversário o carro lá Mas não é isso É coisa de amigo É Orajô Vai com calma Não tenha pressa Eu não tava com pressa Eu tenho a caminhonete Eu tenho o floquinho da patroa Então eu não tava com pressa Não é que demorou É a coisa de amigo Faça E é isso aí Essa belezura Né É porque exatamente A ideia lá nossa assim Na oficina É fazer o agendamento O pessoal faz pelo site Pelo WhatsApp Né Aí quem cuida lá é o Daniel E o Rafael O Rafael não pode vir hoje aqui né Pra fazer a entrega do Roquinho Mas eles que atendem a parte de agendamento Então Assim Foi feito o agendamento O pessoal marca lá Seja o que for E pra quem não sabe O Rafael e o Daniel É filho do Orajô Então é uma família É tudo em família É que nem aqui É a oragem e os torneiros Isso Mas Pode falar seu sobrenome No ouvinte O meu? É Que jeito? Como que é seu sobrenome? O meu sobrenome é Godói É Godói O pessoal sabe? Porque você achou que era torneiro? Não Eu não achei que era torneiro Não Meu nome é Leandro Augusto de Godói Ah É Leandro Augusto de Godói E o Leandrinho É Leandro Augusto de Godói Jr. Júnior É por isso que nós chamamos de Juninho Por isso que é Leandro Júnior no Instagram Que eu vejo lá Isso É Então a gente tem o agendamento da FR no site A gente tem também o curso né EAD De eletricidade em multímetro Pra quem trabalha com automóveis hoje É essencial né Já ser eletrônica BHBS Ser o que for Tem que ter eletricidade em multímetro Que é uma base né A pessoa se forma nessa base Ela pode fazer o curso que ela quiser Viajar aí na profissão aí Crescer né Seguir carreira bacana O pessoal quer fazer curso de injeção eletrônica Mas não sabe ligar um multímetro então O principal né Ele perde É a base de tudo É a base de tudo Não adianta né E a gente tem o EAD E tem o presencial também Eu dou curso junto com o Marco Chefs né É quando você dá curso lá Vou tomar um café lá Ah bom O pessoal que acompanha aí O Leandro vim tomar um café nos dias de curso né De treinamento lá E eu sempre Prazer em receber o Leandrinho Leandrinho Leandrão Beleza por Os treineiros Mas então Horágio É isso aí Eu vou deixar tudo na descrição Todos os parceiros Quem ajudou Tudo Coisa linda de Deus Tá tudo aqui na descrição Tá bom Deixa eu mostrar pra vocês O que foi de peça Que já que a gente tá Falando sobre os componentes aí Deixa eu pegar aqui Porque as vezes a pessoa fala assim Ah foi duas ou três pecinhas lá Então eu devia ter feito logo né É Essa aqui é um ativista da EF R Nossa senhora Tem uma listinha aqui Nossa senhora Mas Duas folhas Você vê como esse carro tava descuidado né E você vai notar né Alguma coisa ou outra E vai falar pra mim E a gente vai corrigindo Beleza E outra coisa pessoal Não tem porque Agora vou apresentar a conta com o Leandro É Só que não né pessoal Essa aqui é a parceria nossa né A parceria minha, do Leandro Da Primos Autopestas Do Davi Radiadores Da Vertis, distribuidora Então, um abração para o pessoal E agradecimento Muito obrigado, meu Deus do céu O pessoal foi show de bola Aqui está todos os preços de custo Não está colocado Você tem uma ideia? Vamos pôr o semióquido, é terrível Está dando 3,713 Pente fino É, pente fino em tudo Com preço de custo Porque se a oficina for colocar a margem Em cima, o pessoal aí sabe Se for colocar a margem O custo de nota fiscal O custo em si Que a oficina tem Você sabe para quanto vai uma revisão dessa Passa de 5 mil reais Então é assim Mas não é porque Vamos dizer que é um presente pro Leandro É um presente pro Leandro Não é por isso que não tem garantia Tudo A gente tem um maior respeito com o consumidor Com o nosso cliente Não importa se foi cobrado ou não A garantia é a mesma Tá Leandro? Então qualquer coisa Que aconteça Dentro da garantia Fora da garantia Sensacional Entendeu? Pra nós não tem esse negócio Tá bom? E vamos dar um rolezinho no Roquim? Vamos, vamos dar uma volta no bichão Ela ficou brava porque ela queria um limãozinho Eu não consegui achar o limãozinho Mas eu vou achar o limãozinho Pode achar Pra dona Regina Dona Regina A torneira A torneira, a torneira O treineirinho e a torneirinha Olha isso aí de terceira, Horágio Sai bem, Horágio Lasqueira, hein? É um trator esse bicho É forte demais Meu Deus do céu Quando eu comprei esse carrinho Eu subi aquele morrão lá, ó Eu subi aquele morrão lá pra testar Até eu levei a patroa junto Ah, você não vai querer subir lá de novo, né? Não, só vir rasgando Ah, eu adoro que tem uma lombada no meio do caminho lá Agora vai estar pesado aqui Já estou dando desculpa A equipe inteira aqui Olha lá, a carribanceira lá Eita, sobe de reais 80 por hora, rapaz Beleza Eita Deixa eu ir embora Mas é isso que eu quero, né, moleque Você andar bastante Testar, tá? Aqui está de segunda Olha, mas não estou nem pisando Porque tem uma lombada aí Uma lombada no meio da rampa ainda Mantenha a segunda Mantém que o bicho vai Já vai rasgando Ah, rapaz Aqui é apê, rapaz Não estou nem pisando Vou pisar agora, ó Oi Ó, máquina Bem, agora você andando bastante com ele Ele volta lá pra mim Fazer uns ajustes no freio de novo Que é tudo lona nova Enrolamento novo Ajustar Solga aqui e ali, né Agora eu vou me divertir com ele uns 30 dias Isso Aí depois volta pra você lá Isso É, porque daí vamos mexer na parte de baixo do motor Eu quero trocar óleo de novo Isso Umas coisas e outras aí, né Não, o carrinho está sensacional Nossa senhora Nossa, ficou show, cara Parece que foi um aviãozinho É Um jatinho A temperatura, Horágio Ali, quando ele chega mais ou menos O risquinho mais grosso do meio Ele fica sempre oscilando entre aqueles dois Aquele risquinho do meio É 90 graus 90 graus Isso E um pouquinho pra cima Próximo de 100 Isso Então o que acontece Ele estando ali Entre 90 e 100 graus É a medida Perfeito Beleza Perfeito Olha lá, tá vendo Ligou a ventoinha Ele já desceu É Você vai manter ali Um pouquinho assim Um pouquinho pra lá Beleza Essa osciladinha Não pode cair lá embaixo Ficar no segundo risquinho, por exemplo Daí fica gelado É, porque aí fica gelado, né Sistema trabalha errado Aí a gente vai ter um problema, por exemplo De má circulação de água Isso Aí pode ser uma válvula A válvula termostática travada, aberta E isso é problema, tá Entendi É porque daí o carro fica gastão Beberrão Fica carbonizando o motor E às vezes o cliente chega na oficina E fala assim Ah, meu carro tá gastão A primeira coisa que eu olho é a temperatura Isso tá tudo certinho Sim Porque às vezes o cara faz revisão Troca vela Bico Não sei o que O carro continua gastão Mas ele não atentou a temperatura Justamente Que tava fora É tudo Uma coisa tem que Uma coisa leva a outra, né É tudo sincronizado Tem um equilíbrio em tudo Tem um equilíbrio em tudo Olha o portão eletrônico Ué, faiu Você tá apagando a luz Esse mês Acabou a força Ah, acho que depende Ah, lá, lá Eu tenho que dar um toque A senha É a senha É A senha A senha tem É o Max, né O Max mandou entregar pra você O Max, brigadão, viu Ele queria ter passado aqui, né Ele foi na correria Ele falou Você não entrega pro Leandro Pernetro pra mim Fala pra ele que é um presentinho, meu Muito obrigado Chique 10 Show de bola Então agradecer de novo O Davi Radiador Primos Autopeça Avertis Cabotec Horágio Dani Rafa E chique, meu Núria Coisa linda de Deus Estamos juntos, certo, Leandro Beleza Horágio Show de bola, Leandrão Coisa linda de Deus Tá aí, tá entregue Coisa linda de Deus Só curtinha a máquina Deu, valeu, meu Agradece o Rafa lá O Rafa ficou cuidando da oficina lá hoje Não pode vir O turminha, mas então é isso aí A aventura do Rukinho acabou Tá aqui o danadinho pra mim usar Esses dias eu também já vou pôr as placas novas nele Documento, tá tudo Saiu tudo certinho Documentação, placa nova Tudo É carrinho pra montar e andar Agora eu tô bem servido aí De um carrinho pra viajar sossegado Sem dor de cabeça Tá certo, turminha? Então eu vou ficando por aqui Tá tudo aqui na descrição Horágio Peças, parceiro Todo mundo que ajudou Tá tudo aqui na descrição Quem quiser ver, conferir Tá tudo aqui Tá certo? Eu vou ficando por aqui então Vocês não esquecem de seguir no Instagram É arrobaLeandroTorneiro Segue o like Quem gostou dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu E aí